Olá, este é mais um episódio do Compass Wall Podcast. Eu sou a Isa Hardit, Agile Coach no Innovation Studio Agile Transformation e atuo há mais de 10 anos com metodologias ágeis e já participei da transformação digital, lean e ágil de grandes empresas. E hoje serei a host deste bate-papo. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Hoje estou aqui com o nosso Agility General Manager, Rômulo De Lara e Thales Ribeiro, o Head do nosso estúdio. Dois feras no assunto para bater um papo conosco. Rômulo, se apresenta para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho mais? Oi, Isa. Prazer estar com vocês. Tudo bem, Thales? Então, me apresentando um pouquinho aqui da minha história, estou já há 20 anos nessa área aqui de transformação digital, sendo 14 deles na Compass Wall. Iniciei lá atrás na parte de desenvolvimento de sistemas, depois liderança de equipes, ajudei aqui em outras frentes dentro da companhia e mais recentemente na criação do Innovation Studio e DGio Transformation. Atualmente, estou aqui numa posição mais estratégica de agilidade dentro da companhia e recentemente passei aqui o bastão da liderança do estúdio de Agile para o Thales, que está conosco. Venho liderando aí nesses 20 anos transformações digitais em empresas de diferentes indústrias, utilizando, principalmente, nos últimos anos, a Business Agility. Muito bom. Obrigada por aceitar este convite. Imagina, obrigada. E você, Thales? Conta um pouquinho da sua jornada aí para os nossos ouvintes. E aí, Isa. Tudo bem? E aí, Rômulo? Beleza? E aí, pessoal? Bom, primeiramente, eu queria agradecer aí pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com vocês, essas duas feras aí. Então, sou o Thales. Atualmente, eu estou aqui na Compass como Head de Agilidade. Como o Rômulo falou, assumi há pouco tempo esse papel aqui. De Compass, eu tenho quase dois anos, porém, tenho um pouco mais de dez anos de experiência nesse mundo de tecnologia. E estou bem ansioso para esse encontro, tá? Esse tema é um tema que eu gosto muito. E vamos para cima. Hoje nós falaremos sobre os benefícios do Business Agility para as empresas. Todos nós que atuamos nessa disciplina acompanhamos há alguns anos um mundo de velozes mudanças, complexidade crescente, tecnologia em extrema aceleração, onde muitas organizações ainda se encontram presas em práticas e processos lentos. Para muitas, ainda é um cenário desafiador se anteciparem as disrupções do mercado. O Business Agility, ou a agilidade, não é algo que se instale. Precisa ser construído passo a passo. É um empreendimento sem fim. Uma nova memória muscular sendo criada por todos, através da melhoria contínua no trabalho diário, onde os líderes atuam como mentores para servirem as equipes e ajudá-las a removerem os impedimentos do caminho. Para as organizações que são capazes de se adaptar às velozes mudanças em benefício de seus clientes, o potencial é enorme e o futuro é brilhante. Como resultado, tornar-se ágil virou alta prioridade para a maioria das empresas. E é um pouco dessa experiência sobre apoiar os nossos parceiros que vamos compartilhar agora com vocês. Qual de vocês pode me ajudar a esclarecer o que é o Business Agility, Thales? Isa, um conceito que eu gosto e acredito que consegue resumir bem o que é Business Agility é definir o mesmo como um conjunto de capacidades organizacionais, comportamentos e formas de trabalho que proporcionam as organizações a terem cada vez mais liberdade, flexibilidade e resiliência para atingir o seu propósito. Isso faz, Isa, com que não importa o que o futuro traga, quando alcançamos esse conjunto que eu citei, nós conseguimos fazer com que aquela empresa aproveite instintivamente as oportunidades imprevistas que emergem no dia a dia. Então, eu acredito que a chave para a gente conseguir se beneficiar com as constantes mudanças que existem todos os dias, que a gente sabe que vai acontecer nessa única certeza que temos, tudo muda no mundo, a chave é focar em como o trabalho é conduzido em toda a organização. Isso, para mim, é a essência. Também resume bem, igual você perguntou, o que é o Business Agility e por que ele é tão importante dentro da organização. Porque ele é algo plantado e não implantado. Como você mesmo disse, no começo, ele não é algo que se instala, chega e instala. Boa, bacana isso que você falou, Thales. A gente sempre ouve as pessoas achando que ter Business Agility em suas empresas é ter várias áreas ágeis, né? Sei lá, RH ágil, jurídico ágil. E, na realidade, não é por aí, né? É, isso mesmo, Isa. Tu colocou aqui de uma forma bem genuína e bem verdadeira, né? A gente vê isso no mercado. A gente vê muitas empresas estruturando RH ágil, jurídico ágil, marketing ágil e por aí em diante, né? Dando nomes de squad a seus times e acreditam que isso vai torná-los mais ágiles ou habilitar a agilidade dessa forma. E não necessariamente, né? Porque, na verdade, ser Business Agility é transformar todo o fluxo de valor com processos ágeis. Onde a organização, seus colaboradores, que estejam alinhados para atingir um objetivo com foco nítido na eficácia, valor para o cliente que está se buscando entregar e os resultados dos negócios. Então, realmente, a gente tem esse... Vamos chamar, assim, esse desentendimento, né? Para desconstruir e amadurecer nas empresas, nas organizações, na cabeça das pessoas. Sim, entendi. O que a gente está falando aqui é que gera uma cultura organizacional, né? Com princípios, formas de pensar que levam aos novos comportamentos. E como a gente já está repetindo aqui, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? E isso é independente de departamentos, né? É a cultura mesmo da empresa. Rapazes, deixa eu perguntar uma coisa. Thales, não vou perguntar para você, não. Vou perguntar para o Rômulo. Era ele que estava aqui desde o comecinho. O Rômulo, e foi assim que surgiu a ideia de estruturar um Innovation Studio com a nossa disciplina? Então, Isa, embora a agilidade seja um meio, nós estávamos trabalhando em silos ágeis. A gente tinha muitos profissionais utilizando práticas ágeis, mas atuando em pequenos recortes, né? Para atender os nossos clientes. Foi aí que a gente identificou, se é necessário, né? Temos uma estrutura que ajudasse a amadurecer a agilidade na nossa cultura e permitisse que todo o Compasser, todo o profissional aqui da Compass, pudesse ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes, a serem mais eficazes como organização. Então, foi nessa linha aqui que a gente percebeu a necessidade de ter essa estrutura aqui do Innovation Studio para ajudar a Compass a habilitar essa business agility. Bacana. Eu acho super relevante, né? Acredito que vocês também fazem parte da transformação dos nossos clientes. E o que vocês acreditam que têm sido os maiores desafios aí nessa jornada? Então, para nós aqui, eu enxergo os maiores desafios, romper a alcaninha que tem sido construído, que é a agilidade de ter virado um buzzword. A gente nos chegue aqui que muitas pessoas tiveram experiências no Agile do jeito errado. Quem que não conviu falar aí sobre vamos implantar o modelo Spotify, ou a empresa X implantou o Scrum, precisamos implantar isso aqui, isso lá, etc. Então, me parece que em algumas situações as empresas passaram a ver a agilidade como um fim e não como um meio. Eles buscavam agilidade porque estava na moda, porque todo mundo estava falando disso, e não porque tinham um problema e viram na agilidade como uma forma de resolver esses problemas. Então, nosso grande objetivo está sendo em apoiar os nossos parceiros, os nossos clientes, em como a agilidade pode ajudá-los, né? E se praticar ela da forma correta, como um caminho para potencializar a jornada, a sua jornada, resolver os problemas, descobrir novas oportunidades mais cedo do que a concorrência, ou até se adequar mais rapidamente ou recuperar aquilo que a concorrência está fazendo e está desrompendo. Então, mostrar aqui os benefícios de uma cultura de melhoria. Ô, Romulo, muito bacana o que você falou. Eu queria até acrescentar um pouquinho aqui. A agilidade prega isso bastante tempo, né? Que devemos aceitar bem as mudanças, ver as mesmas como uma oportunidade, dar resposta, ao invés de ter resistência à mudança. Porque a gente sabe que não podemos controlar essa variável, né? Porém, na prática, a gente via muitas empresas não acreditando ou talvez não entendendo o quão volátil é o nosso mundo e o quão importante é estarmos prontos para qualquer eventualidade. E a própria pandemia, todos nós sabemos que foi um evento muito triste, mas ela expôs para o mundo, na minha opinião, a necessidade de termos as organizações respondendo cada vez mais rápido a eventos não planejados. E é curioso que o relatório de Business Agility 2021 veio trazendo fortemente esses pontos. Eles compartilharam que, além da sobrevivência, houve uma mudança muito marcante para acelerar as atividades digitais e online, incluindo mudança de trabalho remoto, que foi uma mudança substancial na forma como os produtos e serviços são entregues para o cliente. Teve também um impacto positivo, que eu acho interessante nessa pesquisa, no que diz respeito ao comportamento das equipes. Tivemos uma pesquisa realizada pela Agility Health, com mais de 6 mil membros de equipes, que identificou que, desde o início da pandemia, o desenvolvimento das equipes melhorou em várias medidas-chave, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, a felicidade, a previsibilidade da entrega, a qualidade, o valor entregue, resposta à mudança, e também o time to market. Cara, eu acho que faz todo sentido. A gente tem presenciado a felicidade nos nossos colaboradores, o movimento do mercado, inclusive, com relação à preferência pela mobilidade, em contratos remotos. Então, agora, de uma forma muito mais saudável, muito mais pensada nas pessoas. Então, acho que faz bastante sentido isso. Total, total, Romulo. Teve um outro ponto também que me chamou bastante atenção nesse reporte, foi que, apesar do relatório de 2020 já considerar os aspectos relacionados à pandemia do coronavírus, pois parte dessa pesquisa foi realizada no período dessa tragédia, a pesquisa de 2021 deixou esse impacto ainda mais claro, na minha opinião. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. em 2020, 25% dos entrevistados classificaram o seu setor como estável, que já é um número baixo se formos pensar, né? Porém, em 2021, isso caiu para 0%. É isso mesmo. Cada um dos entrevistados na pesquisa classificou o seu setor como imprevisível ou volátil. Na minha opinião, é uma mudança muito brusca de um ano para o outro. Nossa, cara, que impactante isso. Bastante mesmo. Muito impactante. Botales, muito bacana esse complemento aí que você colocou. E assim, a gente fala muito sobre a felicidade das pessoas, né? E acredito que tanto nós três aqui quanto os nossos ouvintes vão concordar que pessoas felizes produzem melhor, né? Produzem mais. Então, isso é muito legal, né? Ter ambas as coisas aí dentro das empresas. E, rapazes, vocês acreditam que isso se conecta então com os benefícios do Business Agility? Claro, Isa. Acho que essa é a melhor parte, né? Que a gente pode falar aí sobre esses benefícios, né? Tem alguns pontos que são bem claros, né? Como, por exemplo, a velocidade de lançarmos algo novo no mercado ou de equalizarmos rapidamente produtos e serviços que a concorrência ofertou. E aqui a gente está falando de ter uma visão de produto, né? Ou seja, olhar para o feedback que o cliente está trazendo e melhorar constantemente o nosso produto ao invés de se concentrar simplesmente em finalizar um projeto. E mais, né? Um ponto que é super importante é o engajamento das pessoas, né? Que os valores aí da agilidade trazem, né? Onde times de diferentes níveis da organização são envolvidos nas decisões, né? Com um único propósito. Onde errar faz parte do processo e que isso vai gerar amadurecimento e aprendizado, né? Assim como a transparência e a comunicação são estimuladas de uma forma genuína, né? Então, no final a gente tem o cliente encantado com um bom produto o colaborador feliz e motivado e a empresa por consequência atingindo seus objetivos. Ô Romulo muito legal esses benefícios que você citou e eu queria aproveitar e também colaborar mais um pouquinho aqui nesse tema eu acho que um grande benefício que temos com o Business Agility está na ajuda às empresas a conseguirem eliminar a burocracia porque, na minha opinião é através dele que a gente consegue ter a transparência do que é importante para os fluxos de valor da organização. Então, a partir daí na minha opinião fica muito mais fácil nós sermos certeiros onde devemos concentrar os nossos esforços para aumentar a nossa produtividade e aí sim coletarmos os reais benefícios do Business Agility. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo a rapidez nas mudanças do mercado o foco cliente todos sabemos que os clientes são peça-chave para o fracasso ou sucesso da organização. Então, quanto mais rápido formos em coletarmos os feedbacks e agirmos para satisfazer o mesmo melhor seremos. Fora os benefícios relacionados à colaboração e à comunicação entre todos os envolvidos. a gente consegue romper os silos que dificultam muito o alinhamento e as tomadas de decisões do dia-a-dia. O Tales e Isa se vocês me permitem na fala do Tales ele trouxe aqui o ponto da burocracia e eu acho que tem um tema que pode servir um outro podcast que é justamente a gente falar aqui de quando a burocracia pode ser importante e quando ela acaba sendo algo que está prejudicando a eficiência da organização. Mas aí a gente pode falar em outro momento. Tá, Isa? Tá, tranquilo. Beleza, Rômulo. Com certeza. Obrigada aí pelo comentário, né? Rapazes, muito obrigada aí pela companhia. Hoje é o nosso primeiro podcast do Innovation Studio Jail Transformation e infelizmente estamos chegando ao final deste. Mas então só para fechar eu acho que vale deixar um resumo aqui para os nossos ouvintes que tudo que a gente comentou aqui fica cada vez mais clara, né? A necessidade para as empresas de Business Agility, né? A pandemia foi só um exemplo, né? Mas a constante mudança que faz parte do nosso dia a dia aí é sempre bom, né? Estarmos prontos para esses desafios. E como não dá para a gente baixar, né? Simplesmente fazer download de uma solução empresas como a nossa e times como o nosso aí com essa expertise estão aí para apoiar as empresas nessa jornada, né? É isso aí, Isa. Foi um prazer ter essa troca aqui com vocês e ó, estou ansioso para os próximos, hein? Boa. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade, Isa por poder trocar essa ideia com vocês aqui e a gente certamente se vê mais vezes até o próximo podcast. Com certeza. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão sair hoje inspirados aí sobre o Business Agility e pessoal que está nos ouvindo obrigada por nos acompanhar. Já deu para perceber que a gente adora falar sobre isso então fiquem ligados porque iremos trazer mais conteúdos para vocês. Obrigada pela participação e até o próximo episódio. e até o próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto